Dando continuidade ao nosso estudo do direito penal na série Descomplicando o Direito Penal, na aula de hoje nós vamos estudar os crimes funcionais, seus conceitos introdutórios e também o importante artigo 327 do Código Penal, que nos traz o conceito de funcionário público para fins penais. Esse é um dos temas mais recorrentes em concursos, não importa o concurso, os concursos que pedem direito penal eles via de regra vão passar pelos chamados crimes funcionais, se exige dos concursantos, dos futuros servidores públicos conhecimento dessa matéria que é de extrema importância. Então vamos com bastante calma, detalhes aqui, ver primeiro os conceitos introdutórios sobre os chamados crimes funcionais e depois, no segundo momento, estudarmos aí o conceito de funcionário público, tá bem? Então vamos lá. O título 11 do Código Penal, da parte especial do Código Penal, ele traz lá os crimes praticados contra a administração pública. E esses crimes contra a administração pública, eles estão divididos aí em seis capítulos. O capítulo 1, que vai ser objeto dessa aula, são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então vale observar esse destaque que eu fiz aqui, sobretudo para esses três primeiros capítulos, tá? Esse capítulo 1 vai tratar dos crimes praticados por funcionário público, chamados crimes funcionais. Já o capítulo 2 vai tratar dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Já no 2A, nós temos os crimes também praticados por particular, mas agora aí é contra a administração pública estrangeira, tá bem? O capítulo 2B trata dos crimes em licitações e contratos administrativos. O capítulo 3, por sua vez, trata dos crimes contra a administração da justiça. E por fim, o capítulo 4, dos crimes contra as finanças públicas, tá? Então o objeto desse vídeo, dessa aula de hoje, são os crimes funcionais. Quais são os crimes funcionais? São aqueles previstos no capítulo 1, que são os crimes que estão entre os artigos 312 ao 327 do Código Penal. Então atenção, nós temos os crimes contra a administração pública, que são um título. Dentro deles, o primeiro capítulo trata dos crimes que são praticados por funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela contra a administração pública. Esses crimes são os crimes funcionais. Por vezes, aí, alguns alunos até confundem, chamando todos os crimes contra a administração de crimes funcionais. Não, são somente os crimes do primeiro capítulo, tá? Do 312 ao 327 do Código Penal. Então vamos para uma definição simples aí do que seriam crimes funcionais. São aqueles crimes praticados por um certo grupo de pessoas, que são, no caso, os funcionários públicos, funcionários esses no exercício de sua função ou em razão, atuando em razão de sua função. E esses funcionários podem atuar, junto ou não, com pessoas de fora dos quadros administrativos, pessoas que não são funcionários públicos, tá bem? Então isso já nos traz algumas informações importantes sobre os crimes funcionais. A primeira delas, tá? São crimes praticados por funcionários públicos. Eu vou precisar, portanto, de uma definição do que seria, qual é o conceito de funcionário público, que eu já vou trazer na sequência para vocês, que é extremamente importante, um dos artigos que mais cai em qualquer concurso de direito penal, um dos tópicos mais pedidos em direito penal. Então eu sei que são crimes praticados por funcionários públicos. Esses funcionários, não basta que o funcionário, que basta que o agente seja funcionário público. O que eu quero dizer? Não é qualquer crime que, se o indivíduo tiver a qualidade de funcionário público, será um crime funcional. Não, são crimes que, além de ser funcionário público, o agente deve atuar na sua função, no exercício da sua função, ou em razão da sua função, em razão de ser ele funcionário público, tá bem? Importante sempre a gente observar a questão de que pode haver aí concurso do funcionário com alguém que não é funcionário, alguém que não pertence aos quadros da administração pública, tá? Vou trazer aqui duas domenclaturas que, eventualmente, dependendo aí da sua banca, dependendo da sua prova, pode eventualmente aparecer, mas é importante aí que a gente também tenha esse conhecimento. Por vezes, a doutrina, mesmo algumas provas, elas costumam fazer referência aí ao funcionário público, como aquele intrâneos, é o de dentro, tá? In, de dentro, intrâneos. E, por sua vez, aquela pessoa que não faz parte dos quadros da administração, que não é funcionário público, era chamada de extrâneos, né? Extra, de fora, tá? É uma nomenclatura que vale aí que a gente conheça, saiba, tá? Aparecer, eventualmente, em alguma prova, você já vai saber o que é, tá joia? Então, vamos lá adiante. Os crimes funcionais, ainda na parte introdutória, é bom saber que eles são divididos aí em crimes funcionais chamados próprios e crimes funcionais chamados impróprios. Os crimes funcionais próprios, eles também têm outros nomes, outros apelidos. Também são conhecidos como os crimes funcionais puros ou crimes funcionais propriamente ditos. Por sua vez, os crimes funcionais impróprios são chamados de impuros, impropriamente ditos ou ainda de crimes funcionais mistos, tá bem? Vamos ver a definição aqui, é bastante simples. Mas é bom saber também, provas que cobram mais literalidade da lei, não vão fazer esse tipo de pergunta, mas provas, às vezes, que vêm, bancas que vêm com conteúdo ali no seu enunciado um pouco mais extenso, pode aparecer termos como esse e você ficar ali, tá? Então, para não ser pego aí de surpresa, vamos conhecer, saber o que são, quais são, né? Essas duas espécies aí dentro da classificação dos crimes funcionais, tá bom? Vamos lá ver primeiro o que seriam os crimes funcionais próprios. Crimes funcionais próprios são aqueles crimes que, se eu retirar do agente, se eu retirar do sujeito ativo, né? Daquele que pratica a conduta criminosa. A qualidade de funcionário público, o fato deixa de ser crime, ele passa a ser atípico. Então, é uma conduta que se for praticada por alguém que não é funcionário público, né? Claro, se for praticada um funcionário junto com alguém que não é, ok, continua sendo crime. Porque eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa sozinha, se eu tiro a qualidade dela, a pessoa não é funcionário público, e ela pratica aquela conduta, aquela conduta ela é atípica, né? O que significa dizer isso, né? A tipicidade absoluta que nós dizemos. Aquela conduta não configura crime. Para guardar um exemplo fácil, pensar num crime que vamos estudar em outro momento, tá? Que é o crime de prevaricação previsto lá no 319 do Código Penal. Diz no crime lá de prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ao sentimento pessoal. Imagina um indivíduo, sem ir a fundo no crime aqui, mas imagina um indivíduo que é funcionário público e por uma motivação pessoal. Ele resolve não deixar um procedimento, um processo ali andar. Ele vai colocar lá embaixo, vai esquecer, vai esconder aquele processo. Porque, por exemplo, ele não gosta daquela pessoa, ele tem já uma motivação anterior. Então, por razões pessoais, ele acaba violando o dever de ofício, de agir, de fazer com que aquele processo, aquele processo, aquele procedimento corra nas vias normais, tá bem? Então, esse crime é um crime que só pode ser cometido por funcionário público. Se você transporta isso, você tira a condição de funcionário público, transporta isso para uma pessoa de fora, aquela conduta, ela não é crime, tá? Então, se, por exemplo, numa empresa particular, alguém não vai, não se dá com alguém, e por esse motivo, atrasa, protela o trâmite de alguma coisa, isso não vai configurar nada na esfera criminal, não vai ser crime, tá bom? Então, o crime funcional próprio é aquele que, se eu tiro a condição de agente, um agente não é funcionário público, aquela conduta deixa de ser típica, deixa, portanto, de ser crime, tá bom? E aí, a gente também já tem, basicamente, a ideia do que seria o crime funcional impróprio. O impróprio é aquele que, se retirada a qualidade de funcionário público do agente, o crime funcional deixa de existir. No entanto, o fato se adequa a outro tipo penal. E aqui nós temos o caso típico do crime de peculato, que é um dos crimes mais importantes, um dos que mais cai, tá? Em todos os crimes, é o crime funcional que mais cai. Mas o peculato, ele tem várias modalidades, uma delas é o peculato apropriação, que é o funcionário público, por exemplo, imagina aí um agente penitenciário, um carcereiro, que eventualmente esteja ali com os bens, carteira, dinheiro, algum tipo, né? Relógio, que sejam de propriedade da pessoa detida, da pessoa presa, e tendo em vista essa facilidade, essa condição aí de funcionário público, ele acaba se apropriando desses bens, tá? Ele vai cometer esse crime, que é o crime de peculato, que será estudado aí em outro momento. Se eu retiro a condição de funcionário público, peculato não é. Mas, essa conduta do agente de se apropriar de bens de alguém, ela passa a ser outro crime. Que crime é esse? É o crime de apropriação indébita. A mesma coisa acontece com o chamado peculato furto, em que o agente, ele tá previsto lá no 312 parágrafo 1º, que acontece quando o agente, funcionário público, muito embora não tenha posse do dinheiro, do valor, daquele bem, tá? Ele subtrai, valendo-se de uma facilidade que a condição de funcionário lhe proporciona. Vamos mudar a história aqui, por exemplo. Imagine na mesma delegacia, na mesma cadeia, em que estejam lá na posse do agente penitenciário, carteira, dinheiro, joias, relógio, de uma pessoa que esteja presa. Agora, você imagine um policial militar, por exemplo. Você imagine aí um outro servidor que tem acesso àquela sala onde está guardado ali, aqueles bens. Ele não está na posse daqueles bens, mas a vantagem que ele tem, ele só tem acesso ali por ele ser funcionário público. Tenho em vista essa vantagem que ele tem, ele tem acesso à sala e ali ele passa a mão, pegando ali carteira, dinheiro, joias, relógio, tá? Aqui nós estamos diante de um crime chamado peculato furto, tá? Tem uma subtração. Se eu retiro a condição de funcionário público desse agente, o que eu tenho? Eu não tenho mais peculato, porque eu não tenho mais a figura do funcionário público. No entanto, o crime continua. Mas qual crime? Eu vou adequar a outra conduta. Subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para outra, caracteriza o crime de furto previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Então, só para guardar, não precisa guardar os artigos não, mas só a ideia de que o crime funcional impróprio é aquele que se eu tiro a condição de estudar o público do agente, eu continuo tendo uma outra conduta típica, tá? Então, saio, por exemplo, do peculato e vou incidir ou na apropriação indébita ou no furto, dependendo do caso, tá bem? Bem, esse daqui eram os conceitos introdutórios em relação aos crimes funcionais e agora a gente entra a todos os crimes que nós vamos estudar em outras aulas, em outros, quando você vai fazer um estudo sobre crimes funcionais, você vai pressupor, vai partir do princípio que aqueles crimes são praticados por funcionário público. Então, nada mais óbvio do que eu estudar antes de mais nada já conhecer qual é o conceito, que pessoas que se enquadram, que agentes que se enquadram na definição de funcionário público. Onde é que está essa definição dentro do código, tá? Os crimes funcionais, eles vão do 312 ao 327. O último artigo dos crimes funcionais é exatamente uma norma penal explicativa. Ela não traz crime nenhum, mas ela está explicando alguma coisa para a gente. O que ela está explicando? O que o 327 com os seus parágrafos, né? Ele traz para a gente, ele nos traz aí o conceito do que é para fins penais funcionário público. Atenção nisso que eu estou frisando aqui, tá? Que é, esse conceito de funcionário público não serve para o direito administrativo, não serve para o direito previdenciário, não serve para o direito civil, porque nós temos outros conceitos de funcionário público, tá? Sobretudo lá no direito administrativo, que traz de forma bem explícita as diferenças aí de funcionário, empregado, quem exerce função pública, são situações diferentes. mas para fins penais, nós vamos ver que é um conceito bastante amplo, bastante amplo mesmo, isso é importante que você já guarde, tá? Direito penal tem um conceito bastante amplo do que seja funcionário público, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha lá, qual é o conceito, de novo, para fins penais, do que é funcionário público. Tá previsto lá no artigo 327, como eu disse, uma norma penal interpretativa, tá interpretando, trazendo para a gente ali um conceito. Vamos lá no caput dele primeiro, vamos ler somente o caput, a parte inicial aqui do 327, deixar os seus parágrafos para o segundo momento. Considera-se funcionário público para efeitos penais, ali deixa bem claro isso, quem, embora transitoriamente, de forma temporária e ainda que sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então percebam que é um conceito bastante amplo, ele traz para a gente, ainda que transitoriamente, já vou adiantar, o mesário, tá, o jurado, por exemplo, no tribunal do júri, ele está ali um, dois dias, então é temporariamente, ainda que transitoriamente, né, temporariamente, e ainda que sem remuneração, o mesário, o jurado, por exemplo, o voluntário, por exemplo, são pessoas que estão ali exercendo, no caso ali, uma função pública e de forma temporária e ainda sem receber nada por isso. Para fins penais, essas pessoas são sim funcionários públicos, tá bom? vamos entender ali o que que seria o cargo, emprego ou função pública de forma muito simples, isso aqui é matéria de direito administrativo, mas para sua prova de direito penal não vai ser exigido que você entenda a fundo, que você explique a diferença entre um e outro, basta que saiba que no artigo 327 ele é amplo para englobar cargo, emprego ou função pública, basta que você guarde cargo, emprego ou função pública também. Cargo, existe toda uma definição no direito administrativo, você vai encontrar essa definição, cargo tem que ser criado por lei entre uma série de fatores, e essa previsão do que é um cargo está lá no artigo 3º da lei 8.112 de 1990, tá? Já por sua vez, o emprego público são aqueles que estão, aqueles servidores empregados públicos que estão sujeitos às normas da CLT. E por fim, função pública é mais ampla ainda, que não tem cargo, não tem emprego, mas exerce uma função pública, como é o caso dos jurados, dos mesários, durante as eleições, dos juízes de paz, os tabeliães, os estagiários, e até mesmo os voluntários que eventualmente em alguma situação estão junto ali do poder público, mas de forma transitória, de forma ainda que sem remuneração, mas também são, então, por exemplo, um estagiário, um voluntário que desvia doações, por exemplo, durante uma catástrofe, ele vai responder não por um crime lá, uma apropriação, por um furto, mas vai responder sim por um crime funcional, cujas penas são maiores, são mais graves do que um crime contra o patrimônio, tá bem? Vale lembrar, isso pode eventualmente aparecer na sua prova, a questão do munus público, o que é munus público? O que essa expressão quer dizer? São aqueles encargos públicos que a lei estabelece, que é, aplicam-se, na verdade, eles são encargos que são dados a certas pessoas por força de lei, como, por exemplo, nos casos de tutela, curatela, o administrador judicial, ali no caso da lei de falências, o depositário infiel, o que é o depositário infiel, por exemplo, só para entender o que é munus público, né? Eventualmente, o judiciário, ali, vai fazer uma penhora de um bem, e às vezes o bem, você não consegue retirar, você não tem onde guardar o bem. Então, você deixa aquele bem sobre o depósito, sobre a cautela de alguém, essa pessoa tem que cuidar para que o bem não pereça, que ele não desapareça, né? Essa pessoa que fica com a responsabilidade, por assim dizer, com aquele bem, é chamada de depositário infiel. Veja, que ela não é empregado público, ela não recebe salário, ela não tem esse tipo de vínculo, ela não tem, é um algo temporário, assim que acabar aquele depósito, ela rompe todos os vínculos. Mas, essa pessoa, né, que é um particular, ela, naquele momento, está exercendo uma função pública. Que função pública é essa? De depositário infiel, de depositário fiel, perdão. É a pessoa que vai ali guardar aquele bem, a cautelar aquele bem ali, enquanto o judiciário não decide sobre o destino daquele bem. Se volta para o antigo, para o antigo, a quem estava na posse, volta para o proprietário, vai leilão, o que quer que seja. Tá bom? Então, percebam que aí, essa pessoa que está exercendo munos público, ela não é enquadrada no conceito de funcionário público. Então, se um depositário infiel desvia a coisa, ele não responde por crime funcional. Quem exerce munos público não é funcionário público para fins penais. Só que tem uma exceção. O defensor da ativo, quem é o defensor da ativo é aquele advogado que é nomeado ali pelo juiz para prestar assistência judiciária para aquelas pessoas hipossuficientes, aquelas pessoas que não podem pagar um advogado particular, o Estado nomeia um advogado público. Esse advogado, que é um advogado que não tem vínculo com o Estado, ele quando recebe essa incumbência do juiz, ele está exercendo um munos público. Então, se eu for seguir a regra, se um advogado numa situação dessa se apropria de algum bem do seu cliente, se eu for seguir, se eu fosse seguir a regra, ele não cometeria crime funcional, porque o crime funcional não, quem tem munos público não é funcionário público. Só que é uma exceção. o defensor dativo, ele, apesar de exercer munos público, ele é considerado funcionário público para fins penais. Isso é uma posição do Superior Tribunal de Justiça. Então, o defensor dativo, muito embora exerça munos público, tiraria ele da definição de funcionário público, mas ele, excepcionalmente, por decisão judicial, que nós temos aí várias jurisprudências nesse sentido, ele sim responde como se fosse funcionário público. Está bem? O parágrafo primeiro do 327, a gente tem um parágrafo bastante importante que é a figura do funcionário público por equiparação. Está bom? O que é isso? São situações em que o legislador vai estender a condição de funcionário público para outros funcionários que estão aí ou em entidades paraestatais ou em prestadoras de serviço, desde que seja para execução de atividade típica da administração pública. Então, além daquelas pessoas ali do caput do 327, quem exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, parágrafo primeiro, ele vai ampliar ainda mais esse conceito somente para fins penais de quem é funcionário público, tá? Então, quem é funcionário público por equiparação para o parágrafo primeiro do 327? São os, aqueles que exercem cargo, emprego ou função, onde? Em entidades paraestatais. O que são entidades paraestatais? para guardar fica fácil. O sistema S, por exemplo, que é o SESI, o SESC, o SENAC. Essas pessoas, lá por direito administrativo, não são funcionários públicos, mas para fins penais, sim. As pessoas mexem com bens, com verbas públicas, tá? Mesma coisa acontece com as OS SESC e as OSCIP, extremamente comuns aí na área de saúde, muitas vezes aí tocando hospitais, santas casas, tá? São organizações que não fazem parte ali, tá? Não são da administração, né? Mas, exercem sim funções públicas, tá? Da mesma forma, as fundações. E por fim, também são funcionários públicos por equiparação, aqueles funcionários que são empregados de prestadoras de serviço para executar atividades típicas da administração pública. Então, aqui cuidado, porque aqui é, se for cair na sua prova o parágrafo primeiro, vai cair no que eu vou dizer agora. Você vai a uma agência, vamos lá, vamos colocar melhor ainda, você vai a um prédio do Ministério Público ou a um prédio do Judiciário. você vai a um fórum, a segurança dos fóruns, ela via de regra, tá? Ela é feita por empresas terceirizadas, por prestadoras de serviço, assim como é a limpeza, tá? O serviço de segurança também. O vigilante que está no fórum é, para fins penais, funcionário público? E a resposta é não. Por quê? Porque, muito embora ele seja empregado de uma prestadora de serviço, essa atividade por ele prestada, segurança, não é uma atividade típica da administração pública. Ali, é um prédio do Judiciário, do Ministério Público, o que quer que seja, aquela atividade não é típica da administração pública. Então, o vigilante não é, para fins penais, servidor público, funcionário público. Olha como é que muda a história. O enfermeiro, o médico, que trabalha em uma, uma OS, uma OSIP, tá lá, tá lá, em um postinho de saúde. Mas esse, esse médico, esse enfermeiro, ele é funcionário de uma prestadora de serviços. Só que, ele tá fazendo o quê? Prestando que tipo de serviço? Saúde. Saúde é uma função típica da administração pública. Nesse contexto, se o médico, o enfermeiro, se apropria de algum bem ali, por exemplo, no exercício de sua função, ainda que ele não seja tecnicamente de projeto administrativo, história público, para fins penais, por ser empregado de uma prestadora de serviço, tá, que está prestando ali, que está realizando atividade típica da administração pública, aí sim, nós temos ali um crime funcional. Esse médico, esse enfermeiro, são entendidos como funcionários públicos, tá bem? O artigo 327, ele se encerra aí com o parágrafo 2º, que nós temos uma causa de aumento de pena, que vai aumentar a pena dos crimes previstos no capítulo 1, dos crimes funcionais, de todos eles, do 312 até o 326, de um terço, quando o agente, além de ser funcionário público, ele ocupa cargo em comissão ou função de direção ou de assessoramento, seja em órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, olha só, os crimes funcionais, eles já são mais graves do que os crimes comuns. Um peculato é mais grave do que um furto, tá? Por quê? Porque o funcionário público, ele tem que cumprir as regras, se espera dele uma conduta, se espera que ele seja o guardião ali da lei, da ética, dentro da administração, do funcionamento ali da administração pública, tá bom? Mas, esses indivíduos que estão em função de direção, assessoramento, eles têm ainda mais o dever de manter uma conduta ilibada, respeitar as leis. Então, quando esses indivíduos cometem um crime funcional, para esses que estão, de novo, vamos lá, ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou de assessoramento, esses funcionários públicos, especificamente, vão ter sua pena majorada, aumentada ali, em mais um terço, tá bem? E aqui, só uma situação que pode aparecer, eventualmente, dependendo muito do concurso, tem concursos que pedem somente a letra da lei, se algum vier com jurisprudência, o que pode cair é o seguinte, autarquia, serviços de águas de várias cidades são autarquias, a Anatel, por exemplo, Agência Nacional de Teracomunicações, o INSS, mais conhecido, talvez, o BACEN, o Banco Central, também são autarquias. Funcionários de, melhor dizendo, dirigentes de autarquias, não tem causa de aumento de um terço. Por quê? Porque nós não temos ali em cima a previsão de autarquia. Nós temos, olha, administração direta, economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. as autarquias não são nenhuma dessas anteriores. E no direito penal, nós não podemos ter o que se chama de analogia em Malampartem, analogia para prejudicar o réu. Eu não posso incluir ali a autarquia, ela não está explícita ali. Então, o dirigente de autarquia, tá, quem exerce cargo de assessoramento em autarquia, não, comete crime funcional, mas não tem a causa de aumento, tá? Então, só é importante guardar aqui que não não tem causa de aumento o dirigente quem tem cargo de assessoramento em autarquia, tá bem? E assim, nós encerramos aí esses conceitos iniciais e nós vimos aqui o super importante recorrente em concurso artigo 327 que é o conceito de funcionário público, tá? E se você está gostando dessa série de vídeos, vou convidar vocês que ainda não seguem nossas redes a seguir, tá? Para que estejam sempre aí atualizados, ativar também as notificações para que sejam sempre atualizados aí do lançamento de novos conteúdos, novos vídeos, tá? Dessa série também aqui Descomplicando o Direito Penal.